Música Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos doentes, com os doentes, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer esta oração por aqueles que sofrem. Se hoje você não está doente, louvado seja Deus, mas rezemos pelos que estão sofrendo. Talvez amanhã estarão rezando por nós. Portanto, nos unindo a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, os que se recomendam as nossas orações. Inclusive, hoje, terça-feira, você sabe de alguém que está doente? Mande a sua intenção. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Um dos nossos carismas é a intercessão. Então ligue. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Queridos filhos e filhas, iniciemos nesta terça-feira o terço das Santas Chagas, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste lugar sagrado, do Santíssimo Sacramento exposto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos perigos presentes, Cumpridos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, Pelo sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, Vos suplicamos. Amém. Rezando pelos doentes e com os doentes, No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, Desta terça-feira, Nós queremos contemplar a traição de Judas E a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda falava, Quando apareceu uma multidão de gente, E à frente dele, Vinha um dos doze, Que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para beijar. Jesus perguntou-lhe, Judas, Com um beijo traz o filho do homem. Prenderam-no então, E conduziram-no a casa do príncipe dos sacerdotes. Queridos filhos e filhas, No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, Convido que rezemos, Pelos encarcerados, Pelos encarcerados e seus familiares, Pelos injustiçados. Filhos queridos, Lembrando sempre, O que não pode faltar nas nossas orações. Senhor Jesus das Santas Chagas, Protegei-nos e livrai-nos do câncer. Rezemos. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. No terço das Santa Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, no segundo mistério de hoje, rezando pelos doentes com os doentes terça-feira, contemplamos a condenação de Jesus à morte. Pilatos falou-lhes outra vez, o que quereis que eu faça? Daquele a quem chamais rei dos judeus, eles gritaram, crucifica-o. Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais uma vez, crucifica-o. Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Como fruto das Santa Chagas, o terço, neste segundo mistério, convido você, eu, juntos a rezarmos pela libertação dos que estão acorrentados nos vícios. Se você sabe de alguém que está acorrentado por algum tipo de vício, prisioneiro de um vício, vamos pedir, Senhor, por Tua Santa Chagas, que uma gota do Seu sangue liberte-os destes vícios. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Pelo mérito de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Nos dispomos a rezar o terceiro mistério do Terço das Santas Chagas, pelos doentes com os doentes nesta terça-feira. E no terceiro mistério contemplamos Jesus que é pregado na cruz. Jesus, conduziram Jesus a um lugar chamado Golgotha, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Depois de terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas para ver o que tocaria a cada um. Filhos queridos, estimulo que você pegue o seu telefone e se você tem alguma intenção no seu coração, ligue 0 operadora 41 3221 6060 e faça o seu pedido, deixe a sua intenção. Nesse terceiro mistério, nós iremos rezar pelos desempregados, por aqueles que estão nos acompanhando agora, por aqueles que se recomendaram e se recomendam as nossas orações. Nas Santa Chagas, por São José Providenciai, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santa Chagas, Somos chamados a rezar o quarto mistério do Terço das Santas Chagas. Contemplando, Jesus entrega-se ao Pai e morre na cruz. Era quase a hora sexta. Em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um forte grito e disse, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Queridos filhos e filhas, Nesta terça-feira, Coloquemos na presença do Senhor das Santas Chagas, Todos aqueles que carregam hoje pensamentos suicidas. Liberte o Senhor. Que nada atente contra a vida. Rezemos por aqueles que já tiveram E por aqueles que hoje estão com pensamentos de tirar a própria vida. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossa Santa Chadas. Contemplemos no quinto mistério do Terço das Santas Chadas, colocando as nossas intenções pessoais, algo que teu coração mais está necessitado. Contemplando Jesus que é transpassado pela lança, de onde sai água e sangue. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu água e sangue. Nesse quinto mistério desta terça-feira, quando rezamos pelos doentes e com os doentes, vamos rezar na intenção de todas as crianças, todas, filhos, netos, sobrinhos, todas as crianças, aquelas que convivem conosco, os colegas de nossos parentes que estão nas escolas. Mas não esqueçamos, Senhor das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Pelas crianças, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Amém Amados filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil Nós concluímos agora o Terço das Santas Chagas Que rezamos em favor dos doentes e pelos doentes Como fazemos toda terça-feira Lembro que se você receber uma graça de nosso Senhor Nas suas Santas Chagas Testemunho 0 operadora 41 3221 6060 Você no dígito 2 pode deixar o seu testemunho Neste mesmo número você se torna associado 0 operadora 41 3221 6060 E fala com os nossos atendentes Também nós temos disponível no site Um lugar onde você pode contar os testemunhos Das Santas Chagas de Jesus Graça recebida tem que ser graça testemunhada Fiquemos nas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Contemplando o Senhor Presença real em Eucaristia Todos os dias De segunda a segunda De domingo a domingo Rezando o Terço das Santas Chagas Com você E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora está reservado o momento aqui, nessa tenda do Senhor, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas, na presença do Santíssimo, para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas. Vamos juntos lembrar a sua intenção neste novenário. Diga ao Senhor o que tanto você precisa e, se quiser, partilhe conosco. Filhos queridos, fervorosos e confiantes, façamos o quinto dia da nossa novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mim. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Você que acompanha a Novena das Santas Chagas, do Brasil e fora do Brasil, através dos aplicativos, divida conosco o testemunho, a graça que você recebeu, para que outras pessoas possam ser edificadas. Veja, escute esse testemunho. Meu nome é Antônia, sou de Uberlândia. Vim pela primeira vez aqui agradecer a graça do meu neto. No dia 7 de fevereiro, ele voltava do serviço, às 10 horas da noite, de moto. Uma mulher entrou na contramão, na frente da moto dele. Ele entrou dentro do carro da mulher, quebrou o rosto da passageira e ele quebrou o rosto todinho, nove lugares à face. Foi para o hospital. No outro dia, ele teve uma hemorragia muito grande. A gente teve que tirar o baço. Com 90 dias, ele já estava restaurado e trabalhando. Graça alcançada e graça testemunhada. Toca o sino e sagração. Amado povo de Deus, a obra evangelizar é preciso. Além da caridade, ela é intercessora. E a devoção das santas e chagas, Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Petreutina, São José, são nossos intercessores. Por isso, saiba mais vendo este material. Caridade, um carisma da obra evangelizar, uma virtude cristã. É a concretização do que Jesus pediu, amar o próximo como a si mesmo. Nas palavras do Papa Francisco, a caridade está no coração da igreja. É o motivo de seu agir, a alma de sua missão. Quando somos caridosos, multiplicamos o amor que vem de Deus. Amamos como Deus nos ama. A obra evangelizar faz caridade e você faz toda a diferença. Associe-se. Juntos evangelizamos mais e vivemos a caridade. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, queridos filhos. Que bom que nós celebramos este quinto dia da novena. Você vai desistir? De forma alguma. Vamos insistir. Todos os dias nós estamos aqui. Marque este horário. É um compromisso com o Senhor das Santas Chagas. Eu os aguardo amanhã. Deus os abençoe.